Oi pessoal, aqui CatTov123 e no vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre looks e estilos no Animal Jam. E atendendo a pedidos, eu vou montar looks para o lobo comum que é muito popular entre meninos e meninas. Eu vou sugerir aqui alguns looks para não membros, só com itens de não membro. Ok, vamos lá. Esse primeiro look de menina eu vou chamar de moderna romântica. Começando com o olho de menina na cor azul bem claro. Para o pelo, esse cinza médio que vai dar o ar moderno. E para a segunda cor, a pele é um tom bem claro. Daí você pode acrescentar o padrão de coração. Mas no mesmo tom do pelo, assim fica só o detalhe na pata, parecendo uma pequena tatuagem. Fica charmoso. Na cabeça, uma tiara preta, para continuar o estilo moderno. E uma pulseira rosa, para dar o toque romântico. Agora eu vou escolher um colar de pedra preta, que vai super combinar com a tiara. Para finalizar, um outro acessório rosa, para combinar com a pulseira. Esse cobertor fica bem legal. Fica um look bonito com cores que ficam super bem juntas. Fica muito romântica. E moderna também. Mas se você quiser, ainda pode mudar o cobertor para outro acessório rosa. Como o sueto, por exemplo. Fica bem legal esse visual. Nesse próximo look para meninos, eu vou mostrar um look rock and roll. A gente começa trocando o olho para esse olho radical na cor vermelha. O pelo vai ter esse tom verde e quase cinza. E a segunda cor é o preto. Nenhum padrão. Vamos colocar uma pulseira, que vai ser como um bracelete. Que vai realçar com as patas pretas. A cauda de diamante para dar um brilho ao look. Um colar tipo corrente prata ou dourado. E para finalizar o look, um instrumento musical preto. Olha como fica lindo. Fica um estilo roqueiro bem legal. Eu adorei. E você vai arrasar nas festas do Animal Jam. Ok. Nesse próximo look, que será de menina. Vamos montar o visual aventureira mais feminino. Começando com o olho de menino na cor verde. Para o pelo, vamos colocar o branco. E a segunda cor, o preto. Fica legal porque as patas já ficam destacadas como se fossem botas pretas. E não vou colocar nenhum padrão. Agora eu vou colocar o verde mais forte para realçar os olhos. Ok. O principal acessório é o arco e flecha. Que deve ser na mesma cor dos olhos. A calda de diamantes, porque tem esse tom claro. E nos pés, uma luva, qualquer cor claro. Fica bem bonito. Para o toque feminino, vamos colocar na cabeça uma flor. Olha, gente, como fica bonito. Fica bem feminino, apesar de estilo aventureira. E se você tiver o arco e flecha de outra cor, você troca a cor dos olhos para combinar. E se você tiver o arco e flecha de outra cor, você troca a cor dos olhos para combinar. Mas eu gosto bastante do verde. Ok. No último look para meninos, eu vou criar o estilo descolado simples. Os olhos ficam esses mesmos, que eu adoro. Mas na cor vermelho, escuro. Para o pelo, o outro tom de vermelho. E para a segunda cor, cor de pele clara. Já fica uma linda combinação de cores. Uma mochila cor clara. Uma luva branca ou prata. Preta, não. Eu gosto bastante dessa, porque tem mais uma cor. Na cabeça, o cabelo espetado radical. E a cauda fantasma. Ok. Está pronto o look. Fica bem descolado, apesar de simples. Vamos dançar para ver como fica. Legal. Mas se não quiser o cabelo espetado, você pode usar um chapéu de raposa. Fica bem legal e todo mundo tem. Ok, pessoal. Espero que tenham curtido as dicas. Me digam nos comentários qual look vocês mais gostaram. E deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri